Hoje é domingo, dia 12 de fevereiro, já estivemos lá na cidade de Ademar e agora aqui na Brasilândia, o evento de comemoração dos 70 anos da Brasilândia, vem aqui a convite da vereadora Aline Cardoso, deputado Celino Cardoso, e ela veio aqui trazer uma reivindicação da população, não é isso vereadora? Exato, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença, o aniversário desse bairro, um bairro com alto índice de vulnerabilidade, precisando de um olhar especial e nesses 40 e poucos dias de gestão, graças a você e ao nosso prefeito João Dória, a gente já tem recebido uma atenção especial. E no caso hoje, a gente veio visitar esse piscinão aqui na Brasilândia, Rio das Pedras, que serve, obviamente, como todo piscinão, para tentar evitar enchentes. E efetivamente, esse ano, graças a inspeções preventivas que têm sido feitas, apesar das fortes chuvas, nós temos conseguido conter um pouco o problema. Mas nós achamos, prefeito Bruno Copas, que essa área poderia ter uma segunda função. Além de conter as enchentes, nós poderíamos tentar fazer um trabalho de uma área suspensa de lazer. Como pode ser observado, essa área tem uma grande densidade populacional, muitos jovens e é uma área carente de verde e de espaço de lazer. Então, baseado em outras experiências, nós acreditamos que podemos utilizar de maneira suspensa essa área para outra finalidade, para trazer lazer, esporte, recreação, principalmente para as crianças, para os jovens e para essa população carente que vive aqui na região. E teremos conter o seu apoio para isso. Muito bem. E o Serilo vai ajudar a gente também, né, Serilo? Com certeza. Nós podemos estar, agora que nós temos a oportunidade de integrar o governo do estado com a prefeitura, falar com o doutor Geraldo Alckmin, junto com o Bruno Covas, com o João Dória, para que a gente, conjuntamente, possa trabalhar muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero, nessa oportunidade, parabenizar você, Bruno, que é o nosso vice-prefeito, hoje prefeito interino. Nós tivemos a mesma escola política que foi o nosso saudoso Mário Covas, né? E eu queria parabenizar você por estar assumindo a prefeitura de São Paulo e, principalmente, pelo trabalho que você, o João Dória, o nosso prefeito regional aqui, o Roberto Rodói, tem feito nesses 40 dias. A gente já sente a diferença na cidade de São Paulo. Conte comigo, com a minha filha, a vereadora Dani Cardoso. Que Deus abençoe grandemente vocês. E vamos juntos trabalhar por São Paulo. Vamos ajudar o João Trabalhador a trabalhar. É isso aí. A gente não para aqui em São Paulo. Valeu.